Ah, bueno gurizada, eu vou contar uma história de muitas eras passadas Meu avô me contou um caos que eu tive que dar risada Ele me contou o seguinte, que antes do século XX deu o baile da bicharada O leão era o mestre sala, onde o tigre era o porteiro Vinha um conjunto afarrado, um graxaim de gaiteiro O sapo na bateria e vinha um gato no pandeiro Vinha um todo de casaco e não convidaram o macaco por ser muito desordeiro Chegou o dia marcado desta dita e cuja data Foi ser chegando as moças do baile, a lagartixa barata Chegou o compadre pato com a sua esposa pata e a garça toda enfeitada E o sapo dava risada, teve o peru de gravata A briga começou cedo, brigou um porco e um cachorro baio Dançava o cabrito com a ovelha e na cabra deu um desmaio E a coruja quis bancar bonita e brigou com a caturita por causa do paparão Dançava o tatu e a mulita chegava a arranhar o salão Por causa da moça periá deu uma baita confusão E o tucu tucu tomou uns tragos, já deu de mão num facão Mas no fim houve ilugio com o perfume do bugio que derrotou o furão O bugio meio enxaguado começou a incomodar Queria dançar com a cobra e ela dele a se enrolar O jacaré boca grande só sabia fofoquear Despeitada a vaca dizia Hoje eu vou perder a cria se esse boi não me beijar O quero e quero era o repórter e o baile foi comentar Das moças de 15 anos que iriam debutar Debutou a lagartixa, a lesma, a periá Debutou a moça rã e a raposa de raipã Dançou de par com a gambá E o macaco soube a notícia que não era convidado Tomou uns tragos num boteco e se foi pro baile Falado, como o salão tava cheio, o macaco entrou no meio E seguiu dançando com o veado Os bichos não se entenderam Já foi aquele cochicho Apagaram o lampião e o cavalo deu relincho E no meio dos escuros a gente escutava um cochicho Não me aperta, não me enforca Foram ver uma porca de namoro com o capincho E os bichos todos brigavam De ninguém mais tinham dó Cortaram a queixada do sapo Rasgaram o pala do socó E o graxaim, muito valente Já levantou-lhe nos dentes uma galinha carizó Os bichos, tudo atorgado Chegaram a perder o trilho Foram chamar o delegado, cidadão de muito brilho Chegou na porta do rancho Já deu de mão no gatilho E era só cachorro aquando E o bicharido se mandando Com a chegada do zurilho Não foi fácil, não foi fácil O tigre foi tirar o macaco E o macaco se empacou Já foi aquele arvoroço E a garça desmaiou E no lombo de um cachorro O macaco se mandou E o veado, vendo o movimento Diz, ai, que bicho nojento Com essa eu também, meu irmão E a garça desmaiou E a garça desmaiou Wow